Aniversário Natal Veículos, é festa na sua garagem! Os melhores carros com preços incríveis! IBI reduzido, condições exclusivas e 37 anos pra comemorar! Classic 2009, por 24.990! Linha Becker a partir de 49.990! E mais, Prisma 2008 com ar, por apenas 25.600! Não perca! Aniversário Natal Veículos! Festa na sua garagem! Festa na sua garagem!